Top 10 animais mais ricos do mundo Show Pet Trabalhando como gato propaganda para marcas de carros alemã e até de produtos de beleza japonês, seu dono, o estilista alemão, Karl Lagerfeld, diz que seu gato fez um bom trabalho no último ano. Os ganhos estimados chegam em 3.3 milhões de dólares. Pontiac Esse é o cachorro da famosa atriz Beth White, que tem um fundo de investimento no valor de 5 milhões de dólares para seus animais. Ela diz que no Natal, quem faz companhia a ela são eles, e quer ter certeza de que caso algo aconteça com ela, eles tenham uma vida confortável. Trouble Virando até manchete do The New Yorker, a investidora imobiliária Leona Helmsley Deixou cerca de 12 milhões de dólares para seu maltesse terrier. Por decisão do juiz, a herança acabou sendo reduzida para 2 milhões. Tomasso Sem fotos divulgadas, esse felino era apenas mais um entre os diversos jogados nas ruas de Roma, quando uma senhora, chamada Maria Assunta, o adotou. Como não tinha herdeiros e as leis italianas não permitem que animais sejam nomeados como herdeiros diretos, deixou cerca de 12 milhões e meio de dólares para sua enfermeira, que ama gatos e cuida dele até hoje. Conchita O chihuahua da grande socialite Gayle Posner foi sempre muito mimado com colares de 15 mil dólares e bolsas da Louis Vuitton no armário, assim como ir a manicure toda semana e usar maquiagem. Quando sua dona morreu, deixou quase 13 milhões de dólares entre um fundo de fiduciário e uma mansão em Miami. Black Quem disse que gatos pretos são sinal de má sorte? Segundo o Guinness World Records, ela já ocupou a posição do gato mais rico do mundo quando seu dono, um comerciante de antigüedades britânico chamado Ben Ria, faleceu e a deixou mais de 13 milhões de dólares. Gico O gigante editorial britânico Miles Blackwell se aposentou e decidiu criar ovelhas e galinhas raras. Quando morreu, deixou grande parte para a caridade e míseros 14 milhões de dólares para sua galinha predileta. Olivia Benson A companheira de Taylor Swift é nada mais nada menos gata propaganda da Diet Coke e da marca de calçados Cadiz. Ainda negociando o contrato com a marca de produtos de beleza Elizabeth Arden, tem cerca de 90 milhões de dólares na conta. Grumpy Cat Com fotos nas redes sociais viralizadas e com sua conta no Facebook com mais de 8 milhões de likes, o gato com cara rabugenta já teve seu patrimônio estimado em mais de 100 milhões de dólares. Gunter IV Sua história começa quando a condessa austríaca Carlotta Jembenstein faleceu e deixou cerca de 80 milhões de dólares para seu pai, Gunter III. Os administradores do dinheiro fizeram um bom trabalho, transformando isso em mais de 350 milhões de dólares. Quando faleceu, o dinheiro passou para seu filho famoso, Gunter IV. Ainda não, 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 não Obrigado.